Olá, todos nós valorizamos muito e muito a Universidade Brasileira, só que nós podemos melhorar o que lá temos ou não podemos. Queremos agora, gente, com o lançamento de um projeto de formação, se chama Extensão Universitária em Movimento, que faz parte de um programa, vejam vocês, que se chama Educação Universitária Emancipante. Queremos uma universidade que seja próxima da comunidade, que dialogue com as suas demandas, que com ela elabore projetos que vão ao encontro das necessidades sociais, que levem em conta os saberes das comunidades, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais. É possível termos essa universidade, sim. Vamos juntos, participe, se inscreva. Projetos, Extensão Universitária em Movimento. A formação começa no dia 3 de agosto. Inscreva-se já e vamos juntos.